E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em COD MW2 com vocês. Hoje é lançamento da quarta temporada aí do COD e a gente tá aqui com algumas atualizações dos Pets e eu vou falar aqui pra vocês apenas o Global, que é o que adiciona todas as atualizações em todos os modos de jogo e focando o restante no DMZ. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre o Multiplayer, Warzone e os modos ranqueados tanto do Multiplayer quanto do Warzone pra vocês, vai estar tudo aí na descrição, beleza? Já começando aqui a falar sobre que teremos um novo mapa de Vondel, isso não é ali nenhuma novidade porque já fiz um vídeo aqui pra vocês, quem tá acompanhando aqui a série no canal já acabou vendo. Então o novo mapa de tamanho médio, entre os eventos ali temos eventos de assalto em Vondel no seu próprio lançamento da atualização. Lute através de seis novos mapas do Multiplayer, incluindo novos mapas Core, Gunfight e Battle Maps. Atualize seus loadouts com as três novas armas, fusil de assalto tempos Resort Back, ISO 45 sobre a entrada e a Tonfa introduzida aí para as nossas atividades. Além disso, a introdução da nova base operacional avançada FOB, da DMZ, um hub centralizado para todas as comunicações e atualizações de operadores dentro do DMZ. Questão de estabilidade aqui no global, esta atualização contém várias correções para reduzir o número de falhas conhecidas e a Activision aqui continua priorizando, aumentando a estabilidade e correções de falhas em todas as plataformas. Falando agora dos seus operadores, temos operadores novos aí como os Nikito, temos também ali a Ana Vega e temos ali o Io. Temos aí esses personagens novos operadores para a gente acabar jogando. Em questão de balanceamento de armas, vou falar aqui apenas armas que é pro global, tá? Tem outras armas aqui que foram ali bufadas ou nerfadas apenas por Warzone. Mas falando aqui no global, as espingardas, a Bryson 800 aí, teve o multiplicador de tiro na cabeça aumentado, o multiplicador no pescoço aumentado também, o multiplicador superior de tronco aumentado, o multiplicador de braço aumentado, o multiplicador de pernas aumentado também, então no final ela teve um buff aqui de dano aumentado em todas as partes do corpo. A Bryson 890 teve ali o multiplicador aumentado em todas as regiões também, a Expediente 12, multiplicador de pernas aumentado somente, a KV Brotside teve o dano médio diminuído, a Lockwood 300 teve ali o seu dano multiplicado em todas as regiões do corpo dos seus oponentes e velocidade de tração do quadril para o ADS ali, para a velocidade de você mirar aumentado também, então nós precisamos mais rápido depois de você mirar. Faixa de dano médio aumentado e os danos médio diminuído ali ligeiramente. Vamos passando aqui para a Nexus, o cerco da F-TAC, então teve ali um cerco novo, temos ali a Kimbo da F-TAC para a gente desbloquear através dos desafios do modo de jogo, 25, o Hipfire ali, atirar sem mirar com operadores ali para vocês liberarem a F-TAC a Kimbo. A KASTOV-74U adicionada à progressão da KASTOV substituída, o 5.45 traçante ali, o traço né, tipo o laser ali, no nível 9, e a KV Broadside ali, 12, a respiração dragão lá, aquele tiro que é o bafo de dragão se eu não me engano, danos a curta distância aumentada, essa arma está dando um trabalhinho para falar a verdade nas atividades ali, tanto no Warzone, tanto ali no DMZ, e eles acabaram aumentando ainda mais ali a curta distância, ligeiramente ali o aumento de dano a curta distância. Em questão de correções, corrigiu o problema em que SZ agressor IR Optic em sua penalidade de ADS, na velocidade de mira ali, quando vocês estão mirando, em maior do que o pretendido. Corrigiram o problema aqui o dano residual do cartucho do bafo do dragão, ali que é o que a gente está falando agora, onde seria contado como um tiro na cabeça para marcar. Corrigiram o problema em que fazia com que os efeitos de morte ocorressem intermitentemente em corpos incorretos. Corrigiram vários critérios de desbloqueio de anexos incorretos. Corrigiram também o problema em que o desafio do jogo completava a sobreposição para os anexos do barril interior da boca da KL40M2, mostrava o nome de espaço reservado. Corrigiram o problema em que fazia com que a munição .300 BLK Overpresser mais P permanecesse bloqueada sem requisito de desbloqueio, apesar da arma estar ao nível máximo. Corrigiram o problema em que os anexos bipod não eram bloqueados em algumas armas ao usar as minas de ferro ali das armas pretendidas. Questão de evento, novo assalto em Vondel, somente a anotar contra o exército clandestino de Nikito e recuperar a cidade em um novo evento sazonal. O assalto em Vondel começa no lançamento da temporada 4 e vai até 7 de julho. Começa na temporada 4 e vai até 7 de julho. Ganha recompensas através de dois tipos de desafios durante o evento. Desafios da comunidade, os jogadores devem trabalhar juntos para coletar medalhas através de desafios clássicos, desbloqueando recompensas de jogabilidade como o bot Taxi, que vai te levar até as localidades automaticamente, e os Bonds. E o Pregrade no campo de reforço Flare. A caixa de suprimento favorita é uma nova arma corpo a corpo, que é o Tonfa que vocês pegam lá. Desafios de domínio, desafios individuais, estão diretamente ligados a recompensas cosméticas e também contribuem para o desafio da comunidade. A maneira mais eficiente de obter todas as recompensas cosméticas é pousar em Vondel, ou ir até lá, e jogar o modo, todos os modos de jogo também é suportado lá. Beleza? Nosso passe de batalha, desbloqueei 100 níveis de conteúdo de passe de batalha, com duas armas, Nikito e muito mais ali, dependendo se vocês também tem o Black Cell e tudo mais, tem muitos personagens para desbloquear. O Black Cell, no total, se eu não me engano, agora são cinco personagens, no total, se eu não estiver enganado. Em questão de jogabilidade, os paraquedas, o levamento rápido de armas, agora é sempre usado ao cortar os paraquedas ou pousar para melhorar a capacidade de resposta do pouso. Em questão de vantagem, foi ajustado o esquadrão antibombas, agora reduz o dano explosivo e limita o dano máximo que você pode receber, a menos que você tenha sido com impacto direto, por exemplo, vou dar uma Centex em você, vou dar uma Termita, ou ali uma bomba, uma granada antibomba, antibomba, antiblindagem, desculpa. Atualizações de campo ali, atualizações de campo agora são reembolsadas corretamente quando focadas com stick de choque no meio da implantação. Jogar da estrelinha, que vocês liberaram na temporada passada, no finalzinho da terceira temporada, ela mata adequadamente quando vocês estão jogando contra, a pessoa que está usando Deadly, Silence, e também ali o furo em batalha, que estão ali duas atualizações de campo ali, se o pessoal estivesse usando, não estava matando adequadamente, agora está matando. Questão de áudio, adicionar a capacidade de War Tracks para jogar em posições 3D de veículos no mundo, em vez de apenas jogadores andando em um veículo. Qualidade de vida ali, teve uma modificação quando o jogador é derrubado enquanto simultaneamente está sob fogo e de vários jogadores inimigos, o notificador de texto aparecerá perto de sua mira, indicando que o número total de atacantes recentes. Ajutes, foi adicionado um novo Splash chamado quando o jogador é derrubado ou morto por um de mais atacantes, que é o que a gente acabou de falar. Os jogadores agora podem ver skins para operadores bloqueados, adicionado a capacidade de selecionar skin para táticos e letais, confira a nova granada Wumpa, adicionado também a capacidade de remover todos os seus acessórios, equipamentos e sua arma, pressionando e segurando RT e R2 lá no armeiro, lembrando que essas aqui são as configurações básicas e clássicas, clareza aprimorada sobre quais anexos tem capas, são ajustados ou são pró-ajustados, adicionada a tag pró-tuner ou widget de visualização de loadout para armas ajustadas para blueprint, pós e contras adicionadas para todos os anexos, usabilidade melhorada de seleção de loadout, os pacotes de perk agora usam uma linha empilhada dupla, adicionados uma melhora no hub para os modos de buscas e distribuição de resgates, adicionados retículos e traçores de visualização de loadout no gunfight, adicionados um rótulo POI sob a bússola da gunfight também, melhorias visuais gerais do hub em gunfight, AAR e placar redesenhados para acomodar partidas 6 vs 6 e maiores, e agora os bugs globais, corrigindo o problema em que saíram da câmera tática, às vezes deixavam a tela desfocada, corrigindo o problema em que o jogador teria seus controles bloqueados se tentasse entrar novamente em um ricondrone, enquanto ele morre, enquanto olhava através do spotterscope, corrigindo o problema em que o Wilson podia ser implantado em outros veículos, corrigindo o problema em que o FOV do jogador permanecia ampliado depois de deixar o controle do gunship, corrigindo também o problema que impedia que os bots pudessem reanimar colegas de equipe abatidos, corrigindo também o problema em que os rastreadores de progresso de armas podiam ficar desalinhados com armas no menu desafio de armas, corrigindo o problema em que o menu de comparar o passo de batalha era iniciado abruptamente, quando acessado pela segunda vez, enquanto estava exibido o mapa de guia do passo de batalha, corrigindo o problema em que os operadores podiam desaparecer quando o jogador entrava em um guia de emblema ou o cartão de chamada e voltava, então esse era o problema em que o pessoal estava desaparecendo nas partidas, corrigindo o problema em que os jogadores podiam experimentar quadros caídos ao alternar entre guias de cartão e chamada, corrigindo o problema em que o saque poderia ser destruído se um jogador morresse em cima de um veículo explodindo, corrigindo o problema em que o jogador saia da Light Hello, mas ainda permanecia dentro dele, corrigindo o problema em que podia fazer com que os jogadores acabassem em um estado quebrado ao executar uma saída do teto em um veículo quando ele explodiu, corrigindo o problema em que os veículos não colidiam com os jogadores que reviviam outros jogadores, corrigindo o problema em que os sons de colisão da blindagem, da picape blindada, não tocavam, corrigindo o problema em que causava vários ícones de veículos ausentes na legenda do mapa do ataque de Ground War. Ops, especialista lá na cooperativa, o número de fragmentos e informações restantes para você nessa missão acabam aparecendo, são exibidos e interagidos com seus fragmentos não reivindicados anteriormente, a distância está ao fragmento de informação nem reclamado, mas está mais próximo, em questão de correção, foi corrigido o problema em que os temporizadores em conflitos entre si durante o quebra-cabeça da raid do episódio 1 foi corrigido, foi corrigido o problema em que os jogadores podiam travar se usassem o recurso reiniciar do ponto de verificação do labirinto na primeira raid também, corrigido o problema em que os jogadores podiam travar se permanecessem em quebra-cabeça por muito longo tempo na primeira raid, corrigido o problema também em que o tanque de oxigênio desaparecia enquanto você estava na borda, estava pendurado também na primeira raid, corrigido o problema em que os inimigos plantavam bombas na parede em defender em half-fit port, corrigido também o problema em que os jogadores que não fizeram o loadout personalizado veriam a sobreposição de interface do usuário no loadout padrão. Essa daqui é todas as modificações e atualizações, o patch é gigantesco só no global, temos aqui um patch gigantesco para multiplayer, warzone e os competitivos, tanto de warzone quanto de multiplayer, que a gente vai dar uma pulada agora e a gente vai direto para o DMZ, que é aqui o foco, o maior foco do canal. O modo competitivo do multiplayer também é um pouquinho do foco, mas é mais em live, então as atualizações ali que a gente pode ir falando para vocês nas lives quando a gente estiver fazendo para vocês, mas vamos voltar aqui para o DMZ, que é o notes ali do patch detalhados na seção ali abaixo, então vamos ver aqui o que mudou na temporada 4 do DMZ para a gente. Questão de jogabilidade e recursos, apresentando a base operacional avançada, então a gente vai poder dar ali aqueles buffs passivos que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, então vamos dar upgrade aqui, nas facções, dando upgrade aqui a gente vai conseguir ali desbloquear a nossa carteira de dinheiro, a gente vai conseguir resgatar o dinheiro saindo de lá, vai aumentar ali o espaço de chave, espaço ali dos loadouts da gente, tudo por esse novo sistema, novo recurso ali de base operacional avançada. Então a base operacional avançada é chamada de FOB, o hub central para DMZ, e aqui os operadores completarão objetivos para desbloquear atualizações do DMZ. FOB é dividido em 4 categorias de atualizações, cujos elementos são mostrados na imagem que está aí de fundo para vocês, apesar para fins exemplares. Então ali temos ali armários de armas, slots de armas seguradas, tempo de resfriamento de armas seguradas, que é aquele cooldown que tem quando você perde essa arma dentro do DMZ, contrabando de arma esconde o tamanho que eles são aumentados, as armas que a gente tem garantido de contrabando, o tamanho dela vai ser aumentado, a gente consegue tudo por esse sistema operacional avançado que é o FOB. Temos ali o tabuleiro de recompensas, exfil pessoal, receitas de permuta, compra e descontos na estação de compra quando a gente for. Estação de comunicações, acessa as missões urgentes, então tem missões adicionais aí, a gente desbloqueia, tem que desbloquear pelo FOB primeiro. Objetivos são todos passivos, que é um conjunto de missões ali que vocês têm que buscar e completar para conseguir. Temos ali a Falange, nova facção do DMZ. Lembrando que esse nome que eu estou trazendo diretamente aqui para vocês com o Falange, e eu não sei se a tradução vai ser direta, que vai estar dentro do jogo, já passa do horário da atualização e eu não entrei no jogo ainda. Quanto é a temporada chegando, a nova facção Falange, enquanto isso, a facção ali que conhecemos da temporada 3 desapareceu sem cerimônia das operações da DMZ. Não há mais informações sobre o seu paradeiro. Então tem um lorezinho ali, uma história contando sobre a facção que entrou na terceira temporada e vai sair, bem provavelmente é a Censurado, né, que entrou na terceira temporada, se eu não me engano, e ela que está saindo. Lembrando novamente que eu não entrei no jogo ainda, então não sei se é exatamente ela. O chefe da estação, Kate Leswell, está conduzindo operações com a Falange diretamente, pois ela tem interesse na facção inimiga desconhecida que invadiu Vondel. Ali a Falange e Black Mouth serão executados em missões juntos, ganhando informações para descobrir a identidade da força inimiga. Menu de Objetivos da Missão. Selecionado um menu ali para a gente, onde os jogadores podem visualizar e acompanhar as suas missões de facções, upgrade, desafios e localizações. Temos em redefinição sazonal. Então nessa temporada agora, os estoques de itens de chaves e missões estão sendo redefinidos, zerados. Missões de facções estão sendo definidas, todas as missões zeradas. Slots de armas asseguradas estão sendo redefinidas. Então slots de armas estão sendo ali reduzidos a 1. A gente podia colocar 3, agora é só 1. Os slots de serviços ativos não estão descansando. Então tipo assim, os slots de serviços não estão ali sendo redefinidos. Inventários de armas de contrabando também não estão sendo redefinidas. Só as armas de contrabando que você tinha na temporada anterior, veio para cá também. Vondel, novo contrato DMZ de inteligência de sinais. Inteligência de sinais permite que você hackeie 3 outros contratos para ganhar renda passiva. Nova caixa de armas e recompensas. viagem para Vondel para rastrear a Rantouro e ganhar todas as novas recompensas. Em questão de ajustes, combatentes e inimigos mortos com armas suprimidas agora levarão mais tempo para chamar reforços. Executar um helicóptero no helicóptero chefe da DMZ agora vai agrar ele. Então vai ali chamar atenção para vocês quando vocês fazem isso. O dano do combatente de inteligência artificial foi ajustado em relação ao aumento de saúde do jogador. Lembrando aí que foi ali reajustado a saúde do jogador para 150. Isso por causa do Warzone. Veio aqui para o DMZ também. Então os bots vão estar mais duros para se matar porque a gente vai ter mais vida também. Colete furtivo. Uma das melhores melhorias que teve aqui foi no colete furtivo. teve um buff tremendo porque caso vocês não sabiam, os coletes especiais em questão ao colete furtivo quando você aparecia no Vant avançado aparecia uma bolinha, não a direção que estava mirando. Agora nem isso. Agora protege contra efeitos do Vant avançado. E os jogadores não podem mais ser revelados por jogadores com um colete de comunicação. Então o colete furtivo vai ficar muito forte. E os jogadores que usam colete furtivo não acionarão uma chamada de jogador inimigo com um colete de comunicação. uma maniça muito forte. Alterado o valor em dinheiro dos itens. Discorrijo de 500 ele custava, foi para 200. Barra de ouro era 8 mil, foi para 2 mil. O laptop de 1.500 foi para 600. A Q do laptop, 1.500 para 800. O licor era 500, agora só vale 50. Curativo valia 50, agora só é 20. Bateria era 50, agora foi para 40. O console de jogos foi de 2 mil para 800. A cista aqui está de 600 para 100. Pen drive de 150 para 80. Primeira adição de quadrinhos de 3.500 foi para 1.000. Alimentos em natalos de 150 para 50. A furadeira foi de 600 para 300. Componentes elétricos foi de 100 para 80. A pasta ali foi de 250 a 50. Documentos classificados de 8 mil para 1.500. Documentos confidenciais de 2.500. Água fresca foi de 100 a 60. Óleo de arma foi de 500 para 150. Disco rígido criptografado de 5 mil foi para 2 mil. O chá foi ali de 500 para 100. A ração ali de alimentação foi de 50 para 120. Aumentou ali o preço da ração, jovens. O creme calmante ali, o creme para as mãos de 100 para 60. O vinho normal de 250 para 150. De 250 para 150. Vinho envelhecido de 2.500 para 750. O vinho vintage de 6.500 para 2.000. A caveira de ouro de 12.000 foi para 8.000. O VCR de 800 foi para 500. GPU de 16.000 foi para 6.000 a venda. Máscaras urinais de Ashica, 25.000 para 10.000. O vasos de Ashica de 2.000 foi para 600. O diagrama de imagem de planejamento da AQ de 1.500 para 500. Etiqueta de bronze para cães de 2.500 a 1.000. Etiqueta de cachorro de prata de 5.000 a 3.000. Foi para 3.000. Essas recompensas, cara, foi muito nerfada. E os contratos que vocês acabam ganhando ali, os itens que estavam pegando para vender na loja, foram completamente nerfados. Não vale quase nada. Mentira, vale uma notinha. Mas vai ser mais difícil para vocês conseguirem ali juntar dinheiro para comprar a Liquid Streak, para lutar contra os players, vai ser um pouco mais difícil. Como vocês estão vendo, acredito eu que esses nerfs aqui foi devido a implantar esse novo sistema que a gente pode ali ter desconto na loja. Então a gente tem muito dinheiro com desconto ainda, então a gente vai fazer com que a gente tenha muito dinheiro. As recompensas de dinheiro de contrato foram modificadas também. O projeto de Intel de 6.500 foi para 6.000. Material nuclear seguro de 3.500 para 4.000. Eliminar HVT de 6.500 foi para 6.000. Armas da Raiz Stash 8.500 foi para 8.000. Entrega de carga de 12.500 foi para 10.000. Esquadrão de caça de 3.500 foi para 3.000. Envio de carga de 12.500 foi para 10.000. Destrua suprimentos de 7.500 foi para 6.000. Teve o nerfs aqui também nas recompensas de dinheiro dos contratos que a gente faz ali dentro do jogo. Em questão de correções, corrigiram o problema que os combatentes inimigos não usavam máscaras de gás. Corrigiram o problema que impedia que vários blue sprints funcionassem corretamente na DMZ. Corrigiram o problema que quando o jogador desativando a carga em um local de fornecimento é derrubado, interrompendo a defusação, tipo você defusar. A carga não é mais desativada incorretamente. Corrigiram o problema em que pedir ajuda enquanto estava em um trem poderia fazer com que a câmera agisse incorretamente. Corrigiram o problema em que algumas armadilhas de laser não eram visíveis no Complexo Koschei. Corrigiram o problema em que os jogadores não conseguiam participar em andamento quando parte do esquadrão fazia transição para o Complexo Koschei em Almazra. Corrigiram o problema em que as armas armazenadas não estavam relatando o progresso da missão. E é isso, jovens. Essas aqui foram as grandes modificações aqui. Todas as modificações de DMZ, algumas modificações no multiplayer globalmente. Falei todas para vocês. Vou deixar o link aí na descrição para vocês, o patch inteiro, para vocês darem uma visualizada tanto ali na parte do multiplayer, do Warzone, tanto do normal, tanto dos competitivos. Beleza? Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! E aí